Bem, então a intenção é fazer um videozinho aqui para demonstrar como é que você baixa o aplicativo da Rádio Irapuru num smartphone. A princípio tem que acessar o Android Market, tá? Acessando a loja do Android Market... Na Apple, no caso do iPhone, você tem que acessar, obviamente, o Apple Store, para os aparelhos que utilizam o Android e o Android Market, né? Acessando o site do Android Market, você vai dar uma busca aqui, já pode ir direto no Irapuru. Opa, Irapuru. Aí, certo? Ele já vai automaticamente demonstrar o aplicativo da rádio. Aí, como é gratuito para baixar, só clica em cima. Clicou, ele vai te perguntar se você quer instalar realmente no teu smartphone. Clica em instalar. Aceitar fazer download. Certo? Nesse momento ele está fazendo o download. Tá? E é bem rápido até. Nesse momento ele está instalando agora. Pronto, está instalado, ok? Aí você vai procurar onde é que ficou o ícone lá do aplicativo. Aqui, ó. Certo? Vamos colocar ele na página principal ali do teu smartphone. Segura ele. E solta. Beleza? Já está aqui na tela principal, né? Vamos escutar a rádio. Vai abrir o aplicativo do Mob Radio. Que é o desenvolvedor, tá? E em seguida ele já vai estar conectando com o aplicativo da rádio Iropuru. Conectando. Ok? E agora vai começar a rodar então o som da rádio no seu smartphone. Agora... É aí, perfeito. O volume está no máximo. Baixar um pouquinho. Por enquanto, você pode indicar para alguém. Você tem aqui um contato que você pode mandar direto o e-mail para a rádio Iropuru. As redes sociais da Iropuru. E o home. Por enquanto... É isso. Dá o stop aqui. Em breve o nosso aplicativo terá mais interatividade. A gente vai colocar o mobile site também. Enfim, outros adendos aí no aplicativo da Iropuru para smartphone. Espero que o vídeo tenha ajudado. E escute a rádio Iropuru. Iropuru, Iropuru e você. Interatividade é isso.